Salve salve rapaziada, videozinho de hoje trazendo novamente uma ranked contra aquela rapaziada que gosta de digitar muito no chat E eu nem preciso falar que rolou uma gameplay muito boa né Primeiro lado ali do mapa eu joguei de car e no segundo lado do mapa eu puxei uma barret Então cada lado eu joguei com arma e foi bem interessante a gameplay Dá pra ver que muda o estilo um pouco de uma sniper mais leve pra uma mais pesada Vocês vão conseguir perceber isso bastante nesse vídeo Eu espero que vocês curtam a gameplay, deixa aquele likezão aí pra fortalecer E não esquece de se inscrever no canal, beleza? Bora lá! Ah Admin, cara, quando eu vou fechar a live, cara, eu vejo quem tá on e eu escolho na hora alguém pra dar raid, tá ligado? Esse, essa energia tá no produção não? Não, tá no acesso 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 Vai passar o Kao? Ele não passa não, ele quer ganhar rank de pô, tá maluco? Aí ó, pra entrar na mente, Mitchell, fala tu. PRT, vê se essa frase aí não vai entrar na mente dele. Tá roxando no meio, cara, roxando no meio, roxando no meio. Baixa onde é que é? Ponte, ponte, ponte pra esquerda. Ou direita, não sei. Tem dois, muito ponte. Não vejo nada, eu tô tomando tiro do não sei da onde. E aí, cara, eu vou brigar com esse cara aí também. Acho que ninguém mais vai abrir mira agora. Como que tu consegue ver na smoke? Mas eu não vejo, filho. Quem me deram eu consegui ver igual os caras aí, eu não vejo nada, mano. Queria ver, cara. Queria matar esses caras na smoke também. Os caras iam ficar maluco, mas eu não consigo. Esperando alguém me ensinar como que faz. Pedro, valeu por isso aqui, mano. A smoke fica muito suave. Cara, deve ser por causa de algum efeito que eu uso na live, tá ligado? Mas não, na minha tela é a mesma coisa. Do que pra vocês, eu não consigo ver não. A smoke fica mais fraca? Não fica não, cara. PRT? Alô? Ah, eu caí e voltei, cara. Eu fiquei andando parado pra tu? Alô, alô? Que? Caralho, moleque, tu tá dando uns TPzão. Foi só um, não foi? Não, foi dois já. Hum, dei mole, cara. Embaixo da... Quando é que é aí? Vai abrir aqui? É em cima. É em cima? Cara, se eu não tô ficando louco, eu vi um cara em cima da bomba. Tem ponte. CGR. CGR. Gravado. Aqui ponte 1. Vou plantar. Fala, pai, vai belezinha? 2, 2. Ah, caralho. Ponte 2. Ah, 2 ponte. Tomei um capa de um e o outro me deu o outro. Feito. Procurando o ZP mais barato, o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal, oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento, incluindo a especialidade deles, os jogos. O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. Experiência de compra fácil e segura. E tem mais. Use o cupom KEYWAY ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional. Válido para bônus de primeira recarga. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Abaixo com o Neque A. Não, vim de 9,99. 2 com do B. Porra, morreu os 2. Põe o Neque A. Nossa, 30 deles. Mano, achei que tinha tirado muito dano dele. Eu acho que o Funda voltou, tá? Precisa estar ou não? Se você ganhar eu mando mensagem. grande, ponte! Ponte. O que é sushi? Vide ai, é de graça. Rapazela, obviamente quem é sub tem um pouco de chance a mais de ganhar, tá ligado? Baixo do canecá Bares Tem meio, cara E tem um chanoá também Pô, eu vou me ferrar aqui Tem? Um fundo A Ah, mano, embaixo do cara, velho Ah, tinha um fundo A e esse aí eu não vi não Mas o senhor já participou Já Vi nada fundo B Vai passar, aperta Cuidado que pode subir Baixo da ponte aqui Ponte 1 Onde ela voltou, mano? Não tem ninguém Ponte 1 Esquerda 2A, 2A Comeu? Comendo Noventa dele, mano Vai mandando pics, mandando sub de presente, tudo ganha moeda É Nossa aí, tá vendo Tem ponte ainda mesmo Baixo da ponte Ué, acho que vai bem Ponte ainda, mano Tá ponte lá ainda Ó, vai pular ali, ó A gente mata Ih, não veio? Não vai ser B, vai ser B Estouro B Fala sua, P 3B, mano Mais 2B Não, Renan Não, Renan Não, Renan Para o cara Volta não Esse último deve estar com as costas Onde é, mano? Boa Fácil Milbas Onde é, mano? 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 Onde é, mano?